Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias. Uma é que o cantor Wesley Safadão vem sofrendo sérios problemas de saúde e está preocupando alguns fãs. E o cantor usou suas redes sociais para desabafar sobre esse momento aí de sua carreira e também teve que cancelar alguns shows desse fim de semana. Mas antes de me ouvir essa notícia, eu gostaria de mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o cantor Xande Avião, onde ele iria se apresentar aí no São João de Petrolina. Porém, ele teve que fazer a abertura do show ali duas vezes, pois o som deu problema. E aí, essas imagens aí estão circulando nas redes sociais. Só para lembrar que eu postei isso primeiramente lá no meu Instagram, que é arrobaemersonweasley. Caso você não me segue lá, o link está aqui na descrição, beleza? Enfim, eu vou mostrar pra vocês essas imagens aí. Esse aí só fica difícil. E aí, ajuda o ídolo. EO.O. EO.O. Boa noite, Petalina. Vocês estão me ouvindo agora? Sem som fica difícil, né, gente? Pois é, rapaziada, o som aí do palco, ali onde o chão de avião ia se apresentar, ele deu um pequeno problema e, como vocês viram, ele teve que abrir o show duas vezes. Parece que o comandante aí estava com azar. E a outra notícia, como eu falei para vocês anteriormente, é envolvendo o cantor Wesley Safadão, onde ele vem sofrendo alguns problemas na coluna, e precisou cancelar alguns shows nesse fim de semana. Primeiramente, ele foi lá e desabafou nas suas redes sociais na última segunda-feira, se não me engano muito bem agora, sobre esse problema que ele vinha sofrendo e como foi que aconteceu. E no dia de hoje, ele acabou deixando uma nota oficial lá no seu Instagram, que eu vou ler aqui para vocês, para posteriormente eu mostrar o vídeo para vocês. E aqui fala assim, Pois é, rapaziada, e agora eu vou mostrar aqui para vocês as imagens aí de Wesley Safadão, falando sobre esse problema que ele está na coluna. Vejam. Tirar o meu sapato, é sério, gente. Eu sei que foi o que calcei. Foi ele que calçou, gente, antes de sair de casa. Tá sério. Eu estou com a minha coluna travada. Tira, é sério, por favor. Vai, vai. Vagava, macho. Vai, vai. Ainda tem o quê? Tem que amarrar direito, senão ele reclama. Também, só faltou estourar meus pés de ignorância para amarrar um cadastro. Gente, agora se eu contar o que foi, eu dormi na casa da mãe, e lá o chuveiro dela ou é quente demais ou é frio demais. E sempre quando eu durmo lá eu peço para deixar um balde de água lá porque eu encho o quente, boto o frio e tomo banho de cuia. E eu fui pegar o balde e fui colocar assim, para cima da banheira, da jacuzzi que tem. Quando eu fui levantar, travou a coluna. Travou que eu não aguentei me mexer. Fui para cima da cama com muita dor, chorando de dor. Aí liguei para o meu fisioterapeuta. Eu estou falando com vocês, gente, mas... Aí... Eu estou com muita dor, gente. De verdade. Eu achei até que eu ia ter que cancelar o show de aço hoje. Aí ele aplicou uma injeção, mobilizou lá a coluna, deu uma soltada, uma liberada. Mas vou te contar, viu? Não foi fácil fazer o show hoje, não. Agradecer a Deus, agradecer ao público de Açú, que estava com energia maravilhosa. Mas o bicho pegou hoje. Todo duro. Meu Deus. Olha isso aqui. Gente, eu estou querendo ficar reto, mas olha como é que está a minha coluna. Olha para o lado de cá, olha. Olha, eu quero vir para... Ai, mas dói, olha. Ai, meu Deus. Gente, quem tem hernia de disco ou quem já travou sua coluna sabe, viu? Eu saí do banheiro, eu corri para cá. A única coisa que dá vontade é ficar deitado e respirar bem pouquinho. Porque até respirar não dói. E para cantar, que a gente usa o diafragma aqui. Meu amigo, pensa no serviço. Vai, é que tá. Pô, outro lado. Não vai não. Tá aparecendo um S tua. Não vai não, é só até aqui, ó. A mulher é grande. A mulher chegou. Agora o ele ajeita as costas de vez. Foi escolhendo de... Foi escolhendo de vez. Não é roxão, viu? Pois é, rapaziada. Muito triste isso, né, velho? Parece que... Tipo que a ironia do destino. O cara passa dois anos de eventos parado. E aí no primeiro São João acontece algo desse tipo. Não que o cara vai reclamar porque essas coisas acontecem. Porque ninguém sabe, né, velho? Mas é uma questão assim que... Pô, fica triste, né, velho? Pô, o São João voltou agora. Tem uma agenda de show super top. Final de semana. Seis shows. E aí acontece isso, velho. É mais as coisas, né, gente? Mas enfim, Wesley Safadão. Eu só desejo as melhoras a ele aí que ele se recompere logo e volte aí pra fazer os seus shows. Mas enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês nascerem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço. E até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti